Música Fala galera do canal, aqui falo, aqui com o Alex Hadigan trazendo mais vídeos E o vídeo de hoje galera, eu tô trazendo aqui o primeiro vídeo aqui do canal mano Porque, né, muitas pessoas pedindo pra gravar esse jogo aqui que é chamado Ganha aqui e Fifire E hoje aqui, eu vou jogar aqui no modo multiplayer, na verdade nem chama multiplayer, né Porque é, modo 2, eu tô jogando aqui com meu primo aqui, né galera, tal, né Eu e ele aqui jogando, né, tal Tivemos agora aqui, né, modo 2 aqui, eu e ele, né Tá esperando carregar aqui, galera Esse, esse é o, na verdade eu tô gravando no meu celular, né galera Porque, né, eu tô gravando no outro celular aqui, né O meu celular é uma média de gravar aqui, ó Né, é, eu tô tão muito fraquinho aqui, né galera, porque Faz tempo que eu não jogo Fifire, né galera, tal, né E hoje eu tô fazendo o primeiro vídeo aqui do canal, né Pra ver que nós é bom, né Hei meu primo aqui, né Que vai jogar aqui, mano, hei Vamos lá, mano Ih, só tá um N3, que merdes, mano É, na verdade a gente não vai marcar pro lugar, né galera, tal, né Recomendo pra vocês que ficam jogando Fifire aí, né galera Sempre usa arma de longe e arma de perto, né Meu primo aqui que me deu essa ideia, né Porque, né, o cara tiver de perto aí Se você se lembra, é você aí mesmo Onde é de longe aí, sei que lá Pronto, eu vou Já tá aí caindo aqui logo Vamos lá Oxi, você tá onde aqui, velho Ah, tá, aqui Ih, acho que é um lugar bem ruim Ah não, aqui É, não sei se vocês estão ouvindo aí, né galera Porque, né, o som aí que tá fazendo É Tá escutando aí, galera A gente tá muito perto do microfone, né Do celular, né galera Vamos entrar até aqui Tá, né É, não sei que eu tô muito bom ainda, né Porque faz tempo que eu não jogo Fifire, né Ah, só tem M60 aqui Mas tudo bem, né Vamos lá aqui Deixa eu ficar agachado aqui Eu agumentei Sniper e sei lá aí Vamos lá, vamos subir aqui Ah, tem Ó o P90 aqui, arma bota Não sei Pé com leite aqui Tá dando lag, né Né Ih, deixa eu nem arma pra você Toma aqui pra arma pra você, ó Tem arma aí? Toma aqui, ó Toma essa arma aqui, ó Pera aí Tomei, sou muito burro Aqui, ó Aí, ó, dropei aí, ó Deixa eu botar aqui Só com pistolinha Pra andar mais rápido, né E com segurança Achou uma motinha aqui Ó o kit médico Parece que tá jogando um Bugger G aqui O cara fazendo movimentos ali Ok Hoje tá fazendo igual Tô fazendo igual o CF Ok, let's go Ah, mano, não dá não Tem que tirar Algumas merdes aqui Não Bó, bó, bó Adianta logo Adianta logo Adianta logo Adianta logo Adianta logo Adianta logo Toma cuidado aí, vou, véi Pra não tomar capa Vou ficar pulando aqui Mas vou que vai mais rápido Faz igual aqueles caras do Minecraft, né Que joga Sky Royce aí O Bag Royce Tá correndo assim mesmo Oxi Até o negócio do Eu sei Tem que ficar ligado aqui no mapa e no jogo É, primeira que partida aqui no FIFA, né, galera Se for pra gravar mais esses jogos assim Assim, a média Ali, ali, tô vendo, tô vendo Pô, o cara tá lá embaixo, mano Oxi Derrubou, é? Eita, poxa Calma, calma, calma 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 Tô te recuperando aqui O cara aqui, ó Tá mutirando Você não é tão bom assim É um fracassado Ah, vai, é mesmo É, tá bom Pô, eu morri também, mano Não, vacilamos, galera Que merda É Primeira parte Primeira vez aí A gente vacilamos, né Pra outra É Vamos outra partida aqui, né, galera Na verdade, a gente perdeu aqui Primeira Né Primeira partida, né Então Vamos adiantar logo Né Vamos aqui Adiantar logo o lado E jogar aqui, né, galera Tal, né Tá pronto aí Pronto Vamos lá É Primeira Né Primeira parte A gente deu ruim aí, né Não conseguiu jogar direito, né Perdemos aí, né, galera Tal, né Deu um lag Zinho aqui, né Peraí, galera Peraí, galera Que a gente volta, né Rapidão, né Pronto Continuando aqui, né, galera Tal, né Vamos aqui Adiantar logo o nosso lado, né Tem uma casa aqui Ah, tem uma casa aqui Ih, pode ter gente aqui, vô Ih, tem gente ali Ih, tem gente ali Ih, tem gente, vô Ah, olha aqui Tem gente Eu vi gente ali, ó Calma Aqui, ó Pra mim cair Cair em cima de uma arma aqui Pegar aqui as armazinhas Ih, tem uma aqui, ó Ih, tem uma aqui, ó Ih, morreu Tomou capa Isso aqui serve pra Essa merda Isso aqui de bolinho, ó Aqui Mentira Oxi, peguei fama Tem um vidro aqui, ó Peraí Toma Não, eu já botei vidro Você tá com uma arma de longe e uma arma de perto? Não, só tem uma arma de longe, só Eita Sai, sai, sai Mendes, véi Nossa, meu cara Vai, vai, vai Vai, vem, vem Vive aqui, véi Valeu aí Deixa eu cooperar aqui, mano Ih, YouTube Você tem vida aí? Não Tem que tirar Até então Tem que ter sorte aqui, mano Tem um cara do nosso lado aí Tem que ter cautela aqui, véi Cautela É Ó, tinha uma 12 aqui Pra mim, pra matar a cara de perto Eu vou de 12, 12 e uma Machinha de 12 do cano encerrado Ah, o cara morreu Você matei ele Aí mesmo Olha Tem mim Tem um MIP, sei lá como vocês sabem aqui Ou a mochila avançada aqui O MIP é Ah, famas é melhor, né? Famas Só mais É É, ué Isso aqui é o quê? Colete aqui Ah, colete meio aqui Colete é pra Eu tô achando um cacete aqui Ó, tem uma motozinho ali, ó Pra te fugir Não, moto não Ah, mesmo porque Olha o cara da mexida Você liga aí, ó Nem vi no mapa um pouquinho Esse carro tá lá em cima, viu? Tô vendo, tô vendo o mapa Tô vendo Você tá com o Vitor, Alexão? Eu tô O Nico, pere aí Então, enche o seu kit aí Volta aqui, volta aqui Pera aí, pere aí Não vai não, viado Tô indo não Eu tô Eu tô recuperando aqui Bote vida Eu tenho vida? Tenho Você tem Você tá com um pouco de vida? Tem que o kit? Eu tenho kit Eu tenho kit Eu tenho um aqui Então, bota o kit Só não morre Ah, mesmo? Você tá Só encheu Tá um pouquinho aqui Mas Enchei Loco tudo aqui Bora, 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 bora Pera aí Tem um kit Tem um negócio aqui Ó Tem M4 Ai Cadê, cadê? Eu sei Lá em cima Ó, acho que Acho que Opa, papai Não deu Achei M4 Fica ligado aí Que aqui fica cheio de cara Eu sei, velho Então se liga Sobeu um carro no instante Fama também não arma muito boa, não, velho Você fica procurando arma de fama Esse negócio Opa, achei 12 aqui Sai Vai lá, vai lá, vai lá Minimes Descartado, descartado Tá, eu tô com até negócio de alarme Ai, ai Vai, derrubei ele Tô com até negócio de alarme Tô com até negócio de alarme Começando a mil A mil, pô Lugar mais pra gente De morrer E a gente tá sobrevivendo Já matei três Eu tô com a mar de perto E a mar de longe aqui Pelo menos Eu tô com a doce Ó o negócio pra reparar O escudo ali O escudo aqui É colete Pega pra você Bota isso aí, velho Calma Tem que O palma de mar Vai fechar Bota, subiu Bota, bota Sim, cara Eu liguei de carro Acho que eu vou de aumentar Vou pensar que eu tava Com a minha mãe É porque se eu aumentar aqui Vai ficar muito barulho, velho O som deve estar Evitar alto no microfone, velho Ai, que burro Não vai correr Não vai devagar Esse cara vai estar Exponido Não, vai baixar lá Tô vindo, tô vindo, tô vindo Errou Errou Acerto Puxa, mano Carrega, recarrega Reboca de tiro aqui No bom também Volga a mira A mira Eu atirei também Ah, velho Tá, mas tá cheio Ó, aí Passou um correndo Viu, não? Viu, não Se liga aí Nesse cara, velho Não fica de pé, não Fica abaixadinho Ó, kit Pera aí, velho Eu tô de doze Ah, é Essa arma que só usa munição arra, velho Essa daqui E essa arma aqui Tá faltando a mira pra ficar Não, esse ninguém não pega, não Deixa eu ver 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 Devagar Ah, de doze aqui tem Tem espingarda aqui Que eu vi Você tem? Não tem nada Tô até escutando um barulho aqui Eu andando Ô, droga Olha, o negócio é velho Você liga aí Eu sei É Tá diminuindo a zona Você tá com o kit, né? Tô, velho Tô com três Ó, MP40 Valeu, velho Obrigado Aí, pra ir Acabar de guerra, né? Ó, tem um drop lá embaixo Ali Tirar a bala de doze Agora é até a arma que eu quero Mas caiu MP40 Você liga aí, velho Não sei Nossa, tá faltando uma mira Nível dois Tá nível dois Sendo Essa Pra ouvir barulho Só você ficar parado, velho Pra ouvir barulho E alguém andando Você vai ficar parado Tô legal Não, mas se você agachar Não tem que fazer barulho, não Eu sei Faz um pouquinho de barulho Vem, mas não dá Não dá aquelas barulhas Peraí Ipa Cuidado aí, velho Ó o gomelozinho Ipa Eu tenho um barco lá embaixo Eita, a área de bombardeio Sai daí, sai daí, sai daí Eita, pô Pra casa, pra casa Pra casa Pra casa aqui, viado Ai, meu Mas se você ficar dentro da casa Não vai Não pega, não Corre Fica deitado pra vir, velho Você abaixa aí Tô deitado aqui Pra que ficar deitado? Não sei Até é estranho que a casa nunca destrói Eita, a área tá fechando Bora Boa, 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 boa Sai, 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 sai Sai, sai, sai Tô com uma cana cerrada aqui Pra correr mais rápido Filho de bosta Sabia não Pega o rapel não, velho Que o rapel vai levar lá Deixa eu ver Não, porque ele tá fechando Tá fechando Ah, melhor não, velho Cara Você tiver os caras lá, velho Tchau Então tá Tchau, tchau, amor Estou indo embora Vai 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 Tô passando de boinha Vai Tá fechando a área aí, velho Fica Hum Pegar a mochinha aqui, ó Meio anão Ele faz zoada, velho É, você tá fazendo uma aí pro lugar O gajo tá fazendo mal Ah, então tá O cara Vai Tem um sniper aí Vou logo, meu amigo Vem logo Cadê você, velho O gajo tá fechando Vai, velho Vai Dirigir o meu carro Dirigir o meu carro Eu tô na praia Dirigir o meu carrinho Bibi, bibi Vai Toma cuidado aí, velho Esse cara Oh, epa Epa Parece que eu vi uma ali Aí, ó Sai, sai Sai Oxi Porra, fez barulhozinho ali Tô pelo carro, velho Não Fica atrás de uma árvore, velho Eu tô atrás da árvore, velho É, o quê? Vai embaixo, filho Epa Vai, matei Toma aí Vai Tirou minha carro pra filar da mãe Pra mim, eu ajudei, né? Time é pra isso, velho Time é pra isso Não ponto É, ué Então, por que eu te matar aqui agora? Tem que matar, matar, meu bem Eu tiro a vida dele e o que eu vi Quebra, não sei, né Eu te empaquei pra ajudar um outro, né? Ficar no esponelho aqui Aí foi boot, velho Que você matou aí, ó Eu fui, eu não Ela tá nível 5 Opa, tem as armas que eu tô precisando de 12 Opa, tem as armas de 12? As armas de 12 não, velho Que Não precisa mais de arma nem Eu não gosto, eu preciso de kit Deixa eu carregar aqui, né? Porque Kit Um capacete de fonozão Pra você não precisa, né? Pra mim eu preciso de munição, né, velho Capete de munição O ideal Ó, eu queimei um kit médico aqui Ó, algum melozinho Deixa eu ficar agachado aqui Alguém mete Mete bala aqui Tá fechando o pivete Fica ligado aí, velho Fica ligado aí, velho Eita, ela tá fechando Corre, corre, corre Coita, aparelho Tá bom, não precisa correr mais não Pra baixo agora Deixa eu ficar atrás dessa Tem alguém na água Tô na cautela aqui, velho Essa corrente aí, leva Essa corrente aí Ih, tá fechando, velho Boa correr, velho Essa água aqui, leva Se ela mata aí Ah, não Água Pequenininha Corre aí, velho A zona Ih, aí Minha Agora ficou bom A zona fechando aí, ó Agora ficou bom Sai, velho Oxi Não vai de fabagem não, vô, corninho Total doceco aqui, né Vai tranquilo aí, vô Vou ver se você ganha Vou ficar aqui, vô, aqui, ó A gente vai tentar vencer aqui, vô, galera A gente vai tentar É, ué Deixa o seu like aí, né Porque a gente tá muito a cautela aqui Nem a memória ficar falando aqui Senão vai atrapalhar muito Vai atrapalhar a nossa cautela aí Barulho de serra aqui Insuportável, né Esse aqui é o cara aqui Oxi Acho que tá nem fazendo barulho, velho No celular É mesmo Mensagem só assim, ó Barulho de serra Insuportável aí, meu Deus Bota aqui pra ver, vô Tá faltando dois aí, vô Peraí, parece que eu vi alguém ali, ó Daquela casa ali Que casa? Parece que eu vi alguém ali, vô Escolhe aqui, ó A cabeça da espilha Daquela de lá, ó Daquela de lá Não é onde lá, velho Acaba, velho É a zona aí, ó Corre, corre, corre Corre não, seu bestalhado Eu sei, velho Vai morrer Tá bom, cara aí Eu vou matar você Tô dizendo Porra, jogou a janela de gelo ali Eita, tô falando disso aqui, ó Tá, poxa Corre, meu irmão A bala acabou Vai, DT1, vum Vai Oxe Oxe Que bug foi Oxe Tu me morri, galera Oxe Deu bugzinhos aí Oxe, oxe, oxe Que viagem é essa, velho É, pelo menos ficou em segundo lugar aí, né, galera É, perdemos aí, né Ficou em segundo lugar Porque cadia um bugzinhos aí, né Tal Né Se vocês gostaram aí Deixa o seu like Se inscreve no canal Ative as notificações Para não perder nenhum vídeo novo, galera E Falou aí E até o próximo vídeo E fui, galera Né Fui